Olá malta, como é que vai isso? Sejam bem-vindos ao episódio número 2 de Luís Joga Minecraft temporada 3 Sai da fronteira de Golem, vocês pensavam que eu era ele, não era? Tenho andado a trabalhar aqui um pouco no mapa, estive a criar bastantes vacas, já temos ali um belo número Estive a matar bastantes ovelhas, já tenho aqui um stack de comida, já me vai dar para algum tempo E também estive a fazer aqui uma farm de canas de açúcar, tive que ir até ao deserto roubar uns catos E coloquei aqui estes tapetes, agora temos aqui esta farm Eu lembro-me que a primeira vez que fiz este design foi no Steelcraft, já aos anos 2014, 2013, se talvez já há algum tempo Mas é um design bem simples e funciona bastante bem agora para o início E bem, neste episódio, como prometido, vou para as profundezas, vamos para as cavernas Está na hora de eu ir-me dar uns diamantes porque isto, trabalhar com ferramentas de ferro e com pedra, não é mesmo para mim Já fiz aqui algum progresso na superfície e está na altura de irmos para as profundezas Eu estou aqui mais ou menos preparado, eu só vou e vamos ver como é que vai correr Eu sei que está uma gruta gigante, há alguns por aqui perto de onde nós nascemos, nós nascemos naquela colina E eu sei que está para ali uma gruta bem grande e nós vamos começar a explorar a partir dela Ou então a partir daqui, por que não? Estamos aqui mesmo quase por baixo da vila, sem morrer com este esquerto Boa! Olha o que é que está aqui Ah, isto aqui é que tem a ser o cobre É a primeira vez que eu vi o cobre Cinco peças Cinco pecinhas com... só com minério? Boa! Dá bastante, é tipo redstone Tem que apanhar também aqui algum carvão, todo o ferro que eu apanhar É bem-vindo, olha, está aqui mais cobre Eu não sei se o cobre nasce em todos os biomas ou se tem algum bioma específico Mas vou apanhando até quando vou passando por ele Olha, algo que ainda não tinha visto é aqui a estalactite E eu não sei se dá para apanhar, mas vou experimentar Olha, dá mesmo Isto aqui é a primeira vez que eu estou a ver aqui no jogo Olha aí, caiu E este bloco aqui, presumo que se chama dripstone, é dripstone Mas estamos aqui estalactites Uau, para mim é uma novidade Aqui esta gruta não tem nada de especial Eu acho que vamos ter que avançar para outra Porque esta aqui foi um total falhanço Algo que eu não tinha reparado aqui perto do spawn É que temos ali quase um portal do Nether Está tão longe que eu acho que nem se justifica usar aquele portal Mas vai fazer um ali perto da vila E esta aqui é a tal gruta que eu estava a falar Aqui bem perto do spawn Eu vou dar aqui um pulinho E quase que fico sem metade da vida Oh, e vejam só Isto está bem guardado Estamos a aproximar aqui da camada número 10 E este bloco para mim também é novo Isto aqui não é basal, pois não Deepslate Ok Eu talvez tenha que pôr isto em português para... Como é que vocês costumam jogar Minecraft? Vocês jogam em português ou em inglês? Tenho essa curiosidade Porque eu sempre cheguei em inglês mas nunca sei se... Às vezes como faço os vídeos Sinto um pouco na obrigação de até quiser o nome em português Mas não sei bem o que é que é de fazer E estamos aqui no bloco número 2 Muito bem Isto aqui é o lápis lazuli Ok, normal Vamos apanhar E está aqui uma mineshaft Aqui mesmo no bloco Menos 8 Muito bem Nunca estive tão profundo Aqui nesta... Neste muito Minecraft Isto é tudo novo agora para mim Ha ha E porquê que quando eu vi os diamantes O Creeper nasceu praticamente É um guardião Algo do género Agora sim Agora sim estamos a trabalhar bem E ali o... O Sr. Creeper está ali a... A guardar os diamantes Ha ha Bem, uma veia bem grande 5 diamantes Muito bem Já consigo fazer aqui uma picareta e uma espada Para começar E eu tenho a impressão que Hoje vamos encontrar bastantes diamantes Vamos deitar aqui estas picaretas fora Porque eu já não quero saber disto Não é da espada Sai daqui Vamos fazer aqui uma coisa em condições E vamos fazer então aqui uma espada E também aqui uma picareta E agora sim Já estamos a trabalhar aqui um bocadinho melhor E com este ferro vou fazer aqui um machado Que eu também não tenho aqui E agora sim já podemos minar um pouco mais de prensa Bem, encontrei algo E eu espero que... Eu espero que tenha uma cela A única coisa que eu quero deste spawner É que haja aqui uma cela Por favor Ah, não há cela Há uma moção de arada Que é extremamente raro Está aqui uma moção de arada Que é extremamente raro E a minha cela não é dela Porquê? Porquê que não estás aqui uma cela? Bem, pode ter aqui as coordenadas Pode dar jeito E não está assim tão longe Ok, está apontado E vamos ver se descobrimos aqui mais qualquer coisa Eu queria muito uma cela Por favor Temos aqui outro baú Outra descoberta Vamos lá ver Muito bem Cementes de beterraba E de abóbora Vou levar As de abóbora não vou levar Porque há um... Há algumas abóboras lá perto da base Então não vou ocupar o meu inventário Porque ele está aqui já um bocado congestionado Mas temos aqui um livro de fortuna 2 Boa Boa Muito bem Muito bem Eu vou... Vou tentar apanhar ferro suficiente Para fazer uma bigorna E vou colocar este fortuna 2 Nesta picareta de ferro E sempre que agora achar diamantes Ou redstone Vou usar esta picareta Eu acho que não se justifica colocar aqui na diamante Eu acho que não vale a pena Mas vale esperar por um livro de fortuna 3 Estão preparados para ver eu ganhar um disco? Estão? 3, 2, 1 Não Não Já está Sai daqui Boa E também está aqui um spawner de aranhas venosas Eu já passei aqui perto Mas para já não estou a dar muita atenção a elas Eu pensei que era uma lula com glitch Mas afinal é aquelas lulas brilhantes E eu... Será que eu a mato? Ela vai acabar por morrer, não é? Exatamente, coitadinha Ela parece que tem a cara do Iter Olha a impressão minha Olha, deixou aqui qualquer coisa Eu tenho um inventário completamente cheio Infelizmente ainda não encontrei mais diamantes Mas temos aqui um glow ink sack Não sei se serve para alguma coisa Nem sei se estas lulas são assim muito raras Descobri agora que há esta gruta Porque a outra gruta não tinha nada de mais E ainda vou ter que vir aqui atrás apanhar o ferro Só estou a eliminar aqui Mas parece-me uma gruta bastante promissora Bastante grande Vejam só Vejam só a magnitude disto aqui Eu espero que haja uns diamantes Estou aqui na camada número 21 Portanto eles devem estar a começar a aparecer Pelo menos eu assim espero E eu até devia fazer aqui uma coisa Eu até devia colocar aqui um baú Colocar aqui os meus itens todos E prosseguir aqui a minha escavação E depois mais logo Vim aqui e recolher os itens Eu podia fazer algo desse género Não podia Podia e vou fazer Nunca fiz assinado do género Mas vamos aqui tentar Vou largar aqui tudo o que é Aqui coisas preciosas E depois mais logo já venho buscar isto aqui Entretanto agora Tenho aqui muito mais coisas para apanhar Finalmente encontrei aqui mais uns diamantes Eu espero que seja mais que um Ele aparenta muito ser só um Mas Não é só mesmo um Não já tenho aqui o inventário outra vez cheio E eu já reparei que Aqui o cobre é bastante comum Bastante Até vou parar de apanhar para já Porque é mesmo muito comum Aqui nestas grutas E vejam só estas grutas São tão retinhas Tão perfeitas Parece que foi aqui um túnel Escavado de propósito E eu entretanto também aviste aqui uns diamantes E está aqui um Está aqui um guardião Que é o guardião esqueleto Não, 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 não Aparenta ser só um diamante Outra vez Foi avistado mais de um diamante E deve ser só mesmo um Mas não parece ser aqui muito Olha ali os gripas Mas não parece ser muito comuns Aqui nesta parte aqui mais profunda Estamos na camada menos 18 Mesmo assim Já devia ser aqui a parte Onde estão mais Onde são mais comuns Mas não é o caso Ok, acabei de encontrar aqui algo Que eu acho que é um pouco raro Eu não tenho bem certeza Sei que é também uma das novas coisas Mas eu acho que isto aqui já vem de 1.17 Se eu não estou a erro Eu posso estar errado Olha, já não tenho tochas Zero tochas E temos aqui isto Aqui este tesouro Eu acho que isto não é muito comum Pelo menos é a primeira vez que eu o vejo E já estou a andar aqui já Já um bel bocadinho E eu preciso apanhar aqui um pouco de carvão Porque eu estou sem tochas Olha Que conveniente Ora, o nome disto aqui é Amethyst Amethyst Ok Eu sei que Isto tem dano? Não Eu sei que isto aqui é alguma forma de duplicar Estas Estas coisitas E o som também é bonito Eu vou também tirar aqui um print Regressamos aqui no futuro Eu acho que está para duplicar Ou é o bloco Quais é aqui estes Aqui mesmo os cristais Eu não tenho bem a certeza Ih, vejam só Salve-se quem poder Olha, está aqui um Dá mais que um, vai lá Dá mais que um Olha se eu tivesse cavado para baixo Olha se eu tivesse cavado para baixo Tinha caído aqui Isolado Isoladíssimo E está na camada menos 46 Portanto, nesta camada ainda conseguimos achar diamantes Eu estou praticamente sem carvão Eu acho que o carvão não gosta muito de nascer aqui em baixo E quem me parece que gosta de nascer aqui em baixo É estes Estes endermens Olha aqui três Olha aqui outro diamante Ah, boa Desta vez não é isolado Se calhar estava até mesmo exar Será? São dois Boa Veja só o que é o que eu ia deixar Eu espero encontrar aqui uma cela Por favor Por favor Eu nunca peço nada Oh yeah É de esqueletos Boa É de esqueletos ou é de zombies? Olha, nem eu sei Sei que estamos muito perto da Da vila Porque eu ainda agora estive na superfície Eu tive que voltar aqui para trás Já vos mostro o caminho E vamos lá tentar Olha, de esqueletos Boa Boa, boa, boa Esqueletos é bom A ver 3, 2, 1 Nada Outra emoção dourada E aqui uma name tag Pronto E uma armadura de cavalo Nada mal Mas dá uma cela Como é que querem que eu ponha armadura no cavalo Se depois eu não consigo andar nele? Não Não acredito Não acredito Olha ali tantos mobs ali em baixo Aquilo é lápis lazuli E Ah, quase que parecia um diamante Sabe eu o que é que eu me apercebi? É que eu estive a apanhar estes 7 diamantes E eu esqueci-me completamente De colocar a fortuna 2 Nesta picareta Como eu disse ainda há pouco Lembram-se Que eu disse isso? Pois estes diamantes podiam estar duplicados Mas o Luís está sempre distrito E não me lembrei disso Vamos apontar aqui As coordenadas deste spawner E talvez seja uma farmzinha para breve Ou então não Vamos ver É o que quase sempre no início dos mundos faço uma farm Aqui com os spawners E já encontramos dois O que é bem bom Este sítio aqui promete para ter diamantes Promete bastante Está ali lápis lazuli Está ali outra lula daquelas Será que ainda não nasce o Josh Lodge? É um dos mobs novos que eu ainda não vi E eu gostava Eu gosto muito desse animal na vida real E eu gostava que ele se juntasse a mim aqui no mundo de Minecraft Mas até agora Até agora não vi nada Leva-me até os diamantes queridas Vai lá Agora digam-me como é que eu não fico admirado com estas grutas Vejam o tamanho colossal desta gruta Vejam só Isto aqui é completamente gigante Como é que... Isto aqui para me dar à mão demoraria horas e horas Vejam só Isto aqui é completamente gigante Até dá para fazer quase uma base aqui por baixo Isto aqui quase com sorte isto aqui é por baixo do vale Estamos mesmo muito próximos do vale Vejam só Isto aqui é completamente gigante Olha aí Eu não tenho tochas suficientes para iluminar aqui este sítio todo Mas é completamente gigante Dá mesmo para fazer uma base aqui O problema é que... E os diamantes? Onde é que onde eles? Há tanto espaço aqui Aqui com o descoberto E os diamantes? Não era para haver aqui um diamantezinho? Eu estou imaginando isto aqui como é a litra Fazer aqui um percurso Para navegarmos Deve ser... Deve ser mesmo incrível Olha ali aqueles pilares Aquilo é o que é? Será uma Mindshaft? Olha aí é mesmo É mesmo aqui uma Mindshaft E também uns diamantes Finalmente Desculpem pelo escuro É que eu... Aqui nestas profundezas não se... Não se acha... Não se acha carvão Eu já reparei que não... Não nasce Ué temos que explorar aqui esta Mindshaft E está aqui alguns diamantes Vamos fazer aqui uns forninhos E vamos queimar aqui... Vamos queimar aqui o nosso ferro Vamos mesmo fazer aqui... Pois... E já ia dizer que não tinha como o sono Mas tenho aqui alguma Vou fechar-me aqui de rato um pouco E vou cozer aqui todo o ferro que eu tenho neste momento Já deve dar para fazer uma bigorna E vamos... E vamos colocar aqui esta fortuna Nesta picareta de... De ferro E eu que não tenho carvão E sem carvão como é que eu vou queimar isto? Olha ali mais diamantes Yes! Jackpot Com sorte já temos diamantes suficientes Para fazer uma armadura completa Vejam só que estas estalectitos gigantes Quase que faz aqui... Aqui um suporte Para esta gruta gigante Isto é completamente gigante, meu Isto aqui é o segundo nível Eu mostrei-vos o andar lá em baixo Isto aqui é como se fosse um segundo nível Isto é completamente gigante Eu estou completamente... Estupefacto Compara as grutinhas antigamente Com as de agora Bem, desta eu não estava à espera E nem estava a gravar Mesmo os belos 40 níveis Mas bem, vamos lá tentar chegar ali Em sugras outra vez Eu tenho uma pequena ideia De onde é que isto é Mas... Será que eu consigo chegar lá Antes dos itens fazer de spawn? Bem, lembra-se que eu comecei A ir para aquele lado Nas grutas Neste momento já estou aqui Neste lado E... No último episódio Quando eu fui buscar as canas de açúcar Ali perto da margem do rio Eu vistei ali uma grande gruta É lá a entrada Onde eu ainda há pouco saí As grutas conectam-se De uma maneira gigantesca Ok, vamos comer aqui um pãozinho Temos que fazer aqui um pouco de natação E vamos lá ver se eu consigo chegar lá Ou se sei onde é que é as coordenadas Eu acho que aqui dá... Será que aqui me dá um pouco de ar? Ok, boa Oi Não Dá-me armas em contrapartida Ah Não Estava-me tão bem Ok, bora lá É ali em baixo Temos de ir para ali Sem morrer Sem morrer Bora, 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 bora Tinha o meu carvão Fui à procura do carvão Já perdi o carvão. Isto aqui é tudo culpa do carvão. Fui à procura do carvão. Caí. Eu não sei se onde é que é que é que é que é. Tenho a picareta. Tenho tudo. Só não tenho o carvão. Olha. Já não sei se eu vou à procura do carvão. Vou só colocar aqui. Estas madeiras que eu tenho. E vamos colocar isto aqui a cozer. Bem. Tenho aqui o ferro todo cozido. E dá aqui três taques. E níveis. Vocês podem regressar. Porque eu estou mesmo pobre. Olha. E não faltou aqui algo. Mas eu acho que isto aqui é suficiente. E já está ali o telemóvel a tocar. Eu acho que isto aqui é suficiente. Não é mesmo? Vamos então craftar isto aqui em blocos de ferro. Aqui está ela. A bigorna. Vamos lá colocar então aqui no chão. E vamos adicionar aqui o livro de fortuna. Aqui a nossa picareta de ferro. Será um erro? Eu acho que não. Eu acho que a gente vai receber a fortuna 3. No primeiro encatamento aqui no... Na picareta de diamante. Será? Vamos ver. Vou partir isto aqui tudo. Porque eu vou apanhar isto aqui. E vou-me pôr a andar daqui para fora. Porque este lugar aqui é muito perigoso. E eu não estou nada bem equipado. A não ser que eu consiga alguns diamantes. Tenho 7 neste momento. E vamos ver quantos é que eu ponho e quantos é que eu consigo. Ok. Eu acho que eles não me estão a ver. Vamos apanhar aqui os diamantes. Ora. Para começar temos aqui 3. E neste momento temos 7. Vamos lá ver se conseguimos aqui mais que um. Olha. 3 diamantes. Ótimo. Boa. 2. 3. Muito bem. Portanto vocês estão a ver que isto aqui já duplicou. Nós com 3 diamantes conseguimos apanhar 7. Não. Não começas a ir assim. Portanto vocês estão a ver que a fortuna realmente faz uma diferença tremenda. Ok. Vamos apanhar então aqui. 1. Conseguimos 1. Aqui com o segundo. São 2 veias. Diamantes. Ora 2. 3. 4. 5. 6. 7. 7. Nós tínhamos 14. Ganhamos 12. Portanto quase duplicou outra vez. Aqui a fortuna realmente faz uma diferença tremenda. E já temos aqui 26 diamantes. O que equivale a uma armadura completa de diamante. Muito bom. Muito bom. Eu vou continuar a explorar. Eu vou continuar a explorar. Eu espero não perder estes diamantes para lava. O que seria ridículo. Mas eu vou comer aqui. E eu só quero explorar aqui esta parte aqui de baixo. Ver se consigo encontrar aqui alguns diamantes no chão. Se não encontrar aqui nada logo perto. Eu vou simplesmente explorar ali em Mindshaft. Ok. 3, 2, 1. Não. Mas encontrei um pouco de carvão. Já consigo fazer umas tochas. Mais uma tentativa. Olha. Glowberries. Bem. Isto aqui para mim é novo. Estou de regraça àquele bão que eu deixei aqui ainda há pouco. E aqui está ele. Vocês estão vendo que eu fiz aqui uma linha reta. Vou pegar nas coisas e vou pirar-me. Ai. Eu não tenho aqui diamantes. Eu pensei que tinha aqui mais diamantes. Afinal não. Tinha-os de lado comigo. Entretanto já regressei aqui à base. E tenho andado a mexer aqui um pouco com os aldeões. Tenho andado a ver aqui dos livros. E já encontrei aqui alguns. Como o Mending. Também já encontrei aqui um com a respiração de trash. Que é muito bom para o capacete. Principalmente para nadar ali nas grutas. Este aqui também tem proteção 4. E já está ali o telemóvel a tocar. E encontrei agora este aqui com o Looting 3. O que é bastante bom. Ainda estou à procura de um que tenha fortuna 3. O que era fantástico. Este aqui. Este aldeão. Eu gostava de guardá-lo. Era bem engraçado de nós termos aqui este amigo por aqui. E o que é que tu tens para mim? Small Drip Leaf. Brown Dye. E umas sementes aleatórias. Small Drip Leaf. Eu entretanto também tinha que fazer aqui umas trocas com os aldeões. Troquei bastantes canas de açúcar. Não. É o cara aqui. Isto aqui. Small Drip Leaf. Vamos fazer aqui esta troca. E isto aqui o que é que eu posso fazer? Posso colocar aqui no chão? Não. Nós temos que colocar talvez aqui. Também não. Aqui também não. Talvez aqui. Também não. Uai. Não faço ideia. Será na areia? Será que é necessário areia? Talvez. Eu gostava que tu não te fizesse embora. Eu gostava de guardar aqui este amigo. Estas aqui foram todas as coisas que conseguimos com a nossa expedição às profundezas. 26 diamantes. Conseguimos aqui uma mansão dourada que é super rara. Depois também aqui algum ferro. Aqui a nametag. E também algum ferro. Aqui o cobre é mais comum do que eu estava à espera. Aqui estas Gloubeiros. Eu também não sei se está para plantar. Vou lá tentar aqui. Não. Isto aqui vai logo para a boca. De certeza que está para transformar isto aqui a sementes. Talvez. Não. Eu vou até que pesquisar um pouco sobre isto. Ele agora fica aqui pelo menos para já. Entretanto vou continuar a fazer aqui algumas trocas com os aldeões. E ver se consigo aqui um aldeão com fortuna 3. Bem para já eu vou sacrificar aqui algumas esmeraldas e vou comprar este livro de looting. Este aldeão. E vou fazer uma espada de ferro e vou adicionar ela para começar a matar ali algumas vacas. Mas talvez aqui nesta espada até seria bom termos o looting. Porque eu preciso de bastante couro e as vacas não deixam-se de tanto couro como eu queria. Eu vou só colocar aqui na nossa espada. Também os diamantes não são assim tão raros. E nós conseguimos depois trocar... O que é que eu estou a fazer? Depois nós conseguimos trocar algumas espadas e também pequenas diamantes com os aldeões no futuro. E não nos vamos até que preocupar com gastar diamantes. Então para já vamos colocar então aqui na nossa espada este livro de looting. Eu se calhar não devia fazer isto mas vou. Eu acho que tenho aqui a bigorna por aqui. Aqui está ela. E vamos colocar então aqui a espada e voilá. Bem, passaram-se aqui mais uns dias e já estou aqui no dia 43. Já quase a meio do segundo mês aqui neste mapa e não tenho praticamente nada feito. Pensam vocês, eu tenho andado aqui a jogar um pouco offline. Mas tenho andado a mexer ali com os aldeões. Entretanto também já estive a matar aqui as vacas. E conseguimos aqui bastante cardinha como vocês estão a ver. E também o couro suficiente para começar a fazer encantamentos. Entretanto tenho aqui estes diamantes e a minha armadura como vocês estão a ver está praticamente morta. Então vamos craftar aqui alguma armadura. Aqui um peitoral para começar. Também aqui umas calças. Um capacete. Aqui umas botas. E vou ficar com estes dois diamantes para craftar a mesa de encantamentos. Portanto vamos ter isto aqui. E vamos colocar assim. Está bem melhor. Apesar da minha picareta também estar praticamente... Não, começou a chover. Apesar da minha picareta também estar praticamente morta. Eu brevemente vou ter livros demanding. E outros livros assim bastante bons. Mas isso vai ficar para o próximo episódio. E digam-me lá que aqui o azul não fica bem mais bonito. E aqui a minha máscara do rei mistério ainda mais bonita é. Entretanto como eu vos disse. Estivemos aqui com os aldeões. E lembram-se que eu dei o nome aqui ao vendedor ambulante. Bem, mal eu sabia o que eles fazem de spawn. Apesar de nós darmos uma nametag a eles. Portanto acabei de gastar uma nametag para nada. Também estive a pesquisar. Ai raio da chuva. Por que é que tinhas que começar a chover agora? Eu também estive a pesquisar. E aqui a small drip leaf. Nós já darmos bone meal. Ela vai crescer para uma big drip leaf. E basicamente isto aqui é uma planta plataforma. Posso dizer assim. E se nós ficarmos aqui por cima. Terá algum tempo. Nós vamos acabar por cair. Dá para fazer talvez um mini jogo. Uma passagem secreta. Onde se nós ficámos. Nós já até para cima da planta caímos. Também estive a prender aqui. Sobra glow berry. E pelos vistos isto aqui é uma trepadeira. E ao darmos bone meal. Vai nascer então aqui a fruta. Que é aqui as glow berries. E vou dar aqui aos aldeões. Não sei se eles gostam. Vocês gostam disto? Não. Eles não gostam bem das glow berries. Também prendi que os sacos das lulas brilhantes. Servem para eliminar as placas. Ou as molduras. Para eliminar as letras das placas. E as molduras o item. Eu acho que supersai um pouco. E também aprendi que os hostelotes. Nascem nos nove biomas. Que se chamam-se Lush Caves. Portanto brevemente. Temos que ir fazer uma visita. A um desses biomas. Para encontrar esses hostelotes. Que eu gosto bastante desse animal. Na vida real. E por fim. A última coisa que eu quero falar com vocês. Neste episódio. É o último episódio. E pedi para vocês darem nomes. Aqui para o nosso cãozinho. E eu recebi bastantes comentários. Mas nenhum deles estava nos top comentários. Portanto eu não sei. Não sei qual é que é o nome. Que a comunidade quer dar aqui ao cãozinho. Portanto eu vou dar-vos outra oportunidade. E deixem o nome para o cão. E votem no nome que vocês mais gostam. O top comentário vai ser o nome do cão. Portanto eu quero ver o comentário lá em cima. Bora. Bem vamos tentar fazer isto aqui uma tradição. No final do episódio. E vamos comer uma fatia de bolo. Então já está. Sem mais delongas. Malta. Eu espero que vocês tenham gostado. E a gente vê-se na próxima. Tchau. 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 Tchau.